E agora vocês tinham pedido mais Mercedes Vocês viram o ultimo, 190D com umas vitaminas e a malta nos comentários começou a pedir mais Mercedes, mais Mercedes e a malta dos Mercedes que é este amigo Nuno, ali atrás vai o amigo Pedro, resolveu trazer mais um Mercedes e mais um daqueles que parece um comboio, não pelo fumo, não comecem já, ah então faz fumo, não, mas pelo binário, não vamos revelar já o que é que o carro tem, mas diz só a eles, quanto é que eles têm de binário, só o binário, tem 800 de binário, 800 de binário, ora eu vou puxar aqui uma terceira, depois a gente já continua o vídeo, isto são 800 de binário num comboio, isto parece um comboio, começa a andar, parece o TGV, vá fiquem por aí, o homem já se faz shibar, como é que isto ficou com o torque de um autocarro de cair, mais, 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 vá, subscreva um partilha e a gente já continua aqui, o homem já se shiba todo, vá, até já, até já. A CIDADE NO BRASIL E aí E aí Então, boas maluta, bem-vindos aqui a mais um vídeo Andamos aqui com o nosso amigo Nuno Lí atrás vai o amigo Pedro Não digam bom dia, boa tarde e boa noite Porque a gente não sabe quando é que eles vão ver o vídeo Portanto, esqueçam essa parte Olá Ora, diz-me uma coisa Que carrinha é esta? De origem, de modelo, essas coisas Que carrinha é esta? É uma Mercedes, uma C350 CDI Parece a gasolina Manoé Manoé Vem com 265 cv de origem E com 620 de binário Já tem um binário de comboio Já tem um binário de comboio E pronto, é um motor com 3 milicilindrada E pronto, já é É um 3 litros, já tem 7 velocidades Exatamente Isto aqui ainda temos 10 Não há de faltar muitos anos para a gente ter 10 Velocidades não faltam para aí E atenção, eu já estou a andar nas patilhas Tem automáticos, mas isto a gente já lá vai Eu quero é patilhas Exatamente Fazes bem que eu também costumo andar nas patilhas Então e diz-me Tu não foste logo para a mecânica Ou melhor, quiseste fazer mecânica com estética Exatamente, quis fazer um misto Quis fazer um misto Fui alterando a carrinha esteticamente conforme o meu gosto Então estética Estética O que é que lhe meteste? Pá, comecei por pôr O que mais chama a atenção é o capô Vem com o capô da Black Series O capô que tem aquelas típicas saídas-dar Exatamente Não é entradas-dar, é saídas-dar E são funcionais São funcionais Não é só filme Não é só filme Elas aí estão mesmo a funcionar e resulta E resulta Depois desde o lip, desde a alteração da grelha Desde o lip frontal e a grelha frontal Porque tu também tens o difusor atrás Tenho o difusor Tenho extensores do difusor da Maxim Design Tenho extensores do spoiler Também da Maxim Design Apostaste fortemente nos componentes aerodinâmicos Exatamente, sim Achei que a carrinha tinha potencial Tinha potencial para fazer aqui um bom projeto E é diferente, meu Não és mais um com uma CD Não Tu és o gás com a CD Já Não se vê muitos projetos com este tipo de carrinhas E foi isso também que me aliciou inicialmente A querer fazer mais qualquer coisa Depois o problema O problema depois é parar Estás a perceber? O problema E então depois Tirando essa parte estética Desde as antes Desde as antes tu tens as? Eu tenho umas Viman Dezenove polegadas Também tive que haver barco Não é lógico Ela não tinha com Cozanovo polegadas Tem 220 E qual é o pneu? Para agarrar este torque todo Tem que ter um bom pneu Tem um pneu com 255 atrás Barra 30 E 235 Barra 35 À frente À frente Sim Para aguentar este Para aguentar Exatamente Para aguentar estas chapatadas Por curiosidade Este é o segundo par de pneus Que levou recentemente Porque a marca diz Os outros racharam todos Devido ao tónico Pois Eles dobram todos Exatamente Como ela agarra É uma guerrilla que conseguiste ter tração Pneus com 5 mil km Tive que estrogar Porque abriram Racharam todos por dentro Uma coisa estúpida É que isto 800 de binário Sim Já não é qualquer pneuzinho Exatamente E então Que aguenta a jarda Eu nem queria acreditar Que eu devia aquilo O pneu completamente rachado E então depois eles disseram Que era de facto Devido ao binário De resto Depois a parte A parte Mecânica A carrinha está no Stage 1 Ou seja Não está nada exagerada Pois isto está para pôr mais A carrinha Está com mais ou menos 320 cv Olha já vamos aí A parte mecânica Posso-lhe puxar aqui Uma mudançazinha Puxa Já te xibas o que é que ele tem de motor Vamos sair aqui de primeira No comboio Olha para isto Mas quando engava é a segunda Quando engava é a segunda Parece que ela deu um salto Espetáculo Se eu não trocar ela troca Ela troca Agora ia trocar e ela meteu Antes de ir Antes de ir Antes de ir Antes de ir Mas isto está puxado Espetáculo Então diz-me lá De mecânica O que é que ele tem O que é que ela tem? De mecânica está muito simples Foi um bom mapa Pretendes? Feito por quem? Feito pelo Daniel Em Alenquer Que ela não faz fumo Não faz nada 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 Zero Vocês que gostam muito de carros Chipados A gasóleo Sem fumo Temos aqui um carro Com um grande torque Grande apetência E zero Zero fumo A carinha está muito bem reprogramada Foi feita várias E de facto aquela que eu gostei mais Foi a que ficou E depois Basicamente a nível mecânico Ah, vou a linha de escape também Ah, qual é a linha de escape Que... A carrinha como tem Como tem duas linhas Vamos lá Mandamos por com 60 milímetros Porque já é demasiado Para duas linhas Mas ele tem FAP? Não Ou não tem FAP? Não tem FAP Não tem Não faz fumo Não tem catalisador É, meu, estou a puxar Ah, faz um fumo Faz um enrola Mas depois limpa Exatamente Faz aquela bola Quase nem notas Mas depois limpa Por isso é que eu estava a pensar Que tinhas a linha do FAP Para trás Não, não Não, não Não, tudo fora Tem tudo fora Tá, olha, tudo Tudo limpinho Está fixe Está muito fixe Limpinho Sabes que estas carrinhas tinham muita fama de ardeirem Verdade, pai Os mercedistas sabem que de facto é uma das famas que estas carrinhas tinham E geralmente falava sempre no FAP É pá, eu pelo sim pelo não Fora Mal comprei a carrinha Se é para fazer fumo que seja do escape O limpa Ah, fora com ele Se é para fazer fumo que seja do escape E então, pá Zero problemas Nunca mais tive problemas Dias com Com o carro Tem suportado lindamente Pai, tem-me uma resposta Total Pai, e nunca esqueci que isto é um carro familiar É um carro familiar É um carro pesado Que dispensa em três grandes Larga Exatamente É um carro, não é Não andamos aqui no Hot Hatch Exatamente Este é um carro robusto Olha, uma coisa que eu estou a curtir à Brava É que tu tens o extensivo das patilhas Aquelas de origem eram só estas aqui Muito pequenas Muito, muito pequenas Não se adaptavam à minha condução Ou seja Eu conduzo um bocado como tu estás a conduzir Porque as mansas mais para cima Sim, metes as mansas mais aqui E foi uma necessidade que eu achei que Que faziam falta E dá jeito mesmo Até na rotação E a curvar Exatamente Na rotação do volante Pá Acabas por ter muito mais Muito mais Muito mais É lá que isto se não tivesse controle Virava-se o dono Sim Facilmente Se desligares o controle Ela se acorde Sim, sim Em termos de escape final É os originais? Não Tem o escape O escape final É os originais Alterados Ou seja Abertos por dentro Abertos por dentro Exatamente Desmiolados Exatamente Desmiolados E depois Tem as ponteiras do C63 Que também tiveram que ser alteradas Porque a saída das ponteiras Eram muito estreitas Pá A carrinha Tinha uma linha de 60 E as ponteiras Tinha uma saída de 45 Portanto Estava ali a atrofiar A saída dos gases É o gajo Querer fazer cocó E meter aí o dedo no cu Exatamente Exatamente Tem um bocado isso É o gajo queria fazer cocó Tinha-lhe o dedo no cu É assim que não dá E então E então Foi toda Foi toda Foi toda Foi toda Reparada nesse aspecto Pelos Pelos amigos Da bala do carregado Dos escapos E E ficou top A travagem O que é que tens de travar? Sim Tive que mudar os discos Para os discos da Zimmerman Ventilados e perfurados Atrás e à frente Pus tubos de malha de aço E meti pastilhas cerâmicas da ATE Pá Fez toda a diferença Fala muito bem Dessas pastilhas Com temperatura Não se queixam Muito bom Nunca sentiste fadiga nenhuma Em termos de temperatura Nada 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 Notava sim Antes de De ter mudado Com a potência Que a carinha já tinha O peso Quando ela a travar Com peso Já notavas ela a fatigar Notava que ela Que tinha que ser melhorada A travagem E então Não Não Aquilo que a malta me dizia Pá A meta travagem maior E tudo mais Com menos despesas Consegui Pôr uma boa travagem Ou seja Melhoraste-a de origem Exatamente Exatamente E atualmente Acho que fiz bem Porque É o suficiente Não Se ela aguenta o peso Com o aquecimento Sim Como tu reparas Ela está a travar bem E trava bem E trava bem mesmo Sim Mas o que eu gosto dela É a sair Deixa lá a travagem Deixa lá a travagem Para outro canal de Youtube Eu gosto mesmo É dela a sair Está muito equilibradinha Mas vem numa terceira Vão estar aqui A frente Meu E o amigo Pedro Vai ali atrás Que é o ladinho Que nem um rápido Agora vamos à parte Que o amigo Pedro Pode entrar Como é que vai aí Nesses interiores Aí atrás Olha Pô Super confortável São confortáveis São confortáveis Não sentes Não sentes Falta de espaço Não Mesmo com o bando Todo para trás E o homem É um homem de peso Eu calço a 45 E tenho-me sítio E para os pés É um homem de peso Tem o banco chegado atrás E o homem vai ali à vontade Mas não Agora fora de brincadeiras A carrinha por dentro Tu mudaste-lhe os bancos Sim Mudei-lhe os bancos Estava-lhe mudando-lhe os bancos Sim Estes são os bancos do E.Cupé E.Cupé Portanto são bancos AMG Eu não gostava particularmente Dos bancos que ela tinha Do apoio lombar A carrinha com o Power Que ficou Escorregavas Estes não Estes estão à maneira mesmo São muito correros É para depois ter aquelas alterações Interestéticas Tenho Ficha OBV ligada Com o torque Sim Dá algumas informações Quando eu vejo que é necessário Sim Vai confirmar as temperaturas As pressões Algum erro que apareça Apagas Exatamente E basicamente Portanto tem o manipulo Das mudanças do SLS O volante é o original O volante é o original Sim É pequenino meu É fixe É pequenino Tem uma pega-nais Depois De as XC Peliclos Fez-me aqui o trabalho Que isto era em madeira Que eu detestava Sim Também não gosto E aqui estas coisas em madeirinha Também não gosto Forraram com um cinza escovado Escovado Com o top Parece aquele novo Com os frigoríficos Sim E então Olha Ficou Mesmo a nível de Exterior Tem algumas Algumas aplicações Em Vinil Com vinil E pá E Sim Fizeste pormenores A tua Exatamente Uma coisa que eu não gostava No exterior Eram os dos cromados E tentei eliminar ao máximo Os cromados E então recorrei ao vinil Sim E pá E a combinação ficou Espetacular É uma coisa que um dia mais tarde Pode-se sentir ar Que não Bem Isto a subir Velocidade É muita força Tem muito É muito forte mesmo É muito forte mesmo Muita força A bicha Isto na Alemanha quando vais de férias faz-te quanto? Velocidade Quando vais de férias que a família É assim Como ela está Para como ela está E isto até O máximo que eu dei foram 304 Ai Agora até Teferiste no meu peito 300 300 300 e 4 Eu estava à espera Que isto andasse bem Era tanto 300 e 4 É verdade É bom A carrinha como está Ou seja Ela de origem Já vem limitada 250 Mas há uma carrinha que de origem já vai dar para os 270 280 É sério? Sim Eu não tinha ideia Então é lá está a aero que a gente estava a falar Muito vai dever à parte aerodinâmica Sim Porque uma carrinha deste tamanho Se não for boa aerodinamicamente Não faz essas velocidades Yuri Há aqui um fator que é assim E as coisas têm que ser entendidas como elas são Não é carro para andar em altas velocidades Não Não Isto daquilo que passa dos 260 Já sentes que não foi feita para isso Não foi feita para isso O power está lá Mas a aerodinâmica não 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 No caso a aero estava mais virada para ela ser boa da aerodinâmica Para fazer essas velocidades Já sentes muito vento Sinto muito Sinto muito ela Na autostrada Parece que não sentes seguro Não vai tão colado ao chão Não vai colado ao chão Parece que é ali a flutuar E isso não dá segurança Dá aquele receio com uma guinada mais forte E ela vareja Aero dinâmica é uma carrinha Sim, sim Com barras de jadil Exatamente Com barras de jadil Com suspensão de origem Que basicamente foi só a rebaixada Quando foram Mandei Mandei Prensar as molas de origem E nesse aspecto ficou top Apesar de De meter coilovers Agora vais Vais de mudar a suspensão Sim, vou Vou meter coilovers Já estão encomendados Vais de mudar as molas Prensadas Eu não sou adepto de molas Prensadas Quase que mais de um bom kit De suspensão Pronto Ok, eu também sou um bocado Começou um bocado assim Percebes Mas olha que depois do trabalho feito Nem está tão mal Entendes? Curtiste É o que está Pronto, é o que está Não, não Sim, eu andar nela Não diria que era a suspensão original E molas prensadas Sim E até que era Uma suspensão já Mais à frente Bem malta Está feito Espero que tenham curtido Aqui desta Desta raivosa Familiar Isto não é brincadeira nenhuma Malta dos Mercedes Se tiverem mais coisinhas destas Tragam Que a malta está a gostar de ver Vá Fiquem bem Subscrevam Partilhem Na descrição Eu vou deixar aqui As redes sociais De quem as dou aqui À construção Desta carrinha Se quiserem Se gostaram Chateiem os homens Não me chateiem em mim Que eu não sei preços Chateiem a vontade Chateiem os homens Vá malta Fiquem bem Grande abraço E vamos sair com um grande agacho Pois é Tchau malta Até à próxima Tchau Olha amigo Podemos fazer aquele arranque ao fim Claro Siga Olha Ela faz lá nos controles Travas e acelerares Faz Travo Acelera E ela segura Pronto Malta Então vamos lá ver como é que arranca É a primeira vez que eu vou desligar o controlo Que nas curvas Esquece que isto vira só dono E eu depois não tenho Tinha que vender a casa Para pagar uma merda destas Que eu ganho pouco Mas em frente Em frente Acho que não há muita dificuldade Vá Vamos lá ver como é que sai aqui A dizer Espera aí Espera aí Não há dificuldade Espera aí Deixa-me dar sozinho E nem te atrapalha rapariga Nem te atrapalha Ela segura-se Mas temos que ajeitar aqui ligeiramente o volante Que ela começa a dar a dar a ver É-se uma serpente É-se uma cobra Para a malta Até a próxima Pá, nem gostou assim tanto Não é como tu estavas a dizer O que é que vai andar e falando É o difícil É tu sozinho que estás a falar para a câmera Entende? Assim o que é que vai conversar Agora aqui é tipo uma conversa normal e tal Explicar o que é que fui feito O que é que não fui feito Tranquilo Agora ver-te a ti sozinho no carro É um bocado É falar para a câmera É garantido Isso deve ser uma atrofia do caralho Eu às vezes imagino a cena Como é que o gás consegue Está ali a falar para a pala Ou caralho E aí Legenda por Sônia Ruberti